Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rene? Bom, 59ª vez tentando gravar Metal Sonic CD. É o mod do Sonic CD e volta. Esse é o fim do detonado, vai ter só dois vídeos, eu acho, e eu já tentei gravar e não deu certo. Que nem do Sonic CD original que eu fiz. Então vamos lá, Metal Sonic. Metal Sonic CD. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, Don't kis your underbar. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, Save the planet from December. We've got dark to the light. It's a supersonic flight. Gotta keep it going. E começamos aqui no Palme é a mesma coisa do Sonic CD, só que aqui eu vou fazendo foda-se, porque não foda-se, Renato, porque eu não vou pegar nada, eu vou simplesmente passar direto e rápido, e música em inglês, mas eu vou pegar no passado, e bom, a gente vai jogar com Metal Sonic, fazer o final ruim, porque faz sentido, e vamos passar direto sem ter preocupação com Naoi, meu Deus, sem ter preocupação com nada, sem ter preocupação com vida, eu acho, foda-se o meu controle, eu vou não na loja, é, muito melhor, é, num 2RCM, ela tá ali, a gente passa embora, E é, Metal Sonic, Gold, é, toda a edição, é, Dunice, não tô nem aí, tentei gravar 3 vezes, ainda travou 3 vezes, e Nessa também, então eu vou deixar foda-se, é a música em inglês, né, então quem liga, bom, já que eu vou fazer tudo no rumo do Dunice, então vambora, No rumo do Dunice, porque, e é, vou zerar o jogo, só zerar, tem que dar lá com o ilusor, Mas eu vou pegar essa inversibilidade, pra ouvir música, diferente, Bom, as músicas em japonês são as melhores, as músicas em inglês são as piores, Só pra vocês, só pra vocês saberem, não quero ir pro futuro, Tchau, Tá, eu vou pro futuro, né, saber, ah, dano-se, vamos lá, É o Metal Sonic, é música diferente, Merda, não muda quase nada a música, velho, Ah, ficou com um bom, diferente, Sem dúvida, algo, Metal Sonic, Obrigado, tchau, Vambora, eu ia fazer sem comentário, mas falei, não, Fazer comentando, Tem liga pra vida, tem liga pra, coisas de, anéis, Metal Sonic, não liga pra nada, Ele é simplesmente um robô, igual, Sonic, e ele funciona diferente, e a primeira fase, Cara, 4 minutos só na primeira fase, vou dividir em algumas partes, Vídeo, claro, Eu poderia ter pegado tudo ali, e saído no... noé, Bom, agora o Eggman tá, essa música de boss é muito ruim, e o Eggman tá vermelho agora, E ele morre rápido, como sempre acontece, Vem essa risada muito merda, Faz soltar um sentido em jogo do Sonic, né, Yeah, falou, Beleza, o Metal Sonic ganha aí, Já que eu vou fazer tudo sem pensar, só passar, só passar, eu não vou nem pegar a vida, As vidas que eu conseguir, eu vou pegar, claro, Nossa, que ES fudido, mano, que ES feio, Ok, agora o Collision Chaos, pior música, né, Bom, você pode morrer aqui, e, ao invés do Metal Sonic, temos quem? Esse cara aqui, que eu acho que é o Metal Shadow, ou quase, Não sei lá de porra, aquela, Vou passar direta, não vou nem ligar pra nada não, As vidas que eu conseguir, eu não tô nem aí, Eu quero ver o que tem no futuro É, o futuro desse jogo aqui, na versão americana, é um lixo, hein, Não tem um pingo de esforço no jogo, Só que eu vou sair pulando a fase inteira, Isso era... Hum, tinha um bicho ali que não dava pra ver, É, isso que dá, fazer o final ruim, Final ruim é ruim mesmo Por que tem um buraco ali? Eu não sei Tem coisas aqui que eu nunca vou entender, velho Eu vou passar simplesmente direto, Segurando pra frente, de vez em quando Que é o final ruim, então, quem liga? É, essa merda aqui também tá... Só fazer que é uma merda Tá bom, passando Iê, alegria pra quem é alegre Beleza, vamos continuando Hum, vai ser facinho zerar esse jogo aqui Ok, com dois aqui mais dois Segundo action no caso Com controle literalmente ferrado Eu vou pra baixo Único lugar que eu tenho A mesma coisa do mesmo, era só... Nossa Acho que era só cortar essas fases Acho que era só cortar essas fases Mas como eu tô fazendo com outra música Então já é uma diferença Ah, aqui é pra ir pro passado Vamos lá pro passado Vamos ver o que tem diferente Ok, vamos Vamos ver O que tem diferente 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 É Melhor A música literalmente melhor Não vou destruir aquilo ali não. Tô fazendo um final ruim se eu destruir, eu acho que se eu destruir pelo menos um já contou como final bom. Não lembro. É, é só destruir todos ali que você pega o final bom, eu acho. Mas eu não vou destruir aquilo lá não, porque eu acho que é meio arriscado pegar um final bom com Metal Sonic então. Vamos pegar, ah meu Deus, essa coisa chata aqui. Ah, eu vou descer aqui, pô. Isso nem causa abandono. Qual é o motivo de você existir, velho? Eu quero ir passar por aqui por cima. O mais rápido possível. Entrar no buraco. Lindo. Vim, Lindo. Vim, Lindo. Física de Picagem. Ah, passamos até por baixo, até. Já alguma coisa diferente. Ah, aqui tem uns espinhos que matam. Não, espinho não mata, ele só machuca. Beleza, passamos. Não é, tu usou na 2 Parece que se fazer esse jogo no rumo do foda Se fizer em menos de 15 minutos Eu acho, não sei Como eu não tô fazendo tanto foda-se assim Então há diferenças, chefe Ele vai ser uma bunda que nem antes Ou vai ser pior que nem antes A fase em si é pior Eu quero saber o chefe Ok, descrevo aqui Ah, música ruim Eu sei que esse chefe é ruim Mas eu não sei Ah, com as minhas habilidades Ela é facinho Oh, certo que ele é fácil De vez em quando Peraí, qual é a diferença Que esse chefe nessa versão Ah, ele fica lançando bola Para de lançar bola, seu merda Ok, deixa eu subir Vou rápido Essa fase é horrível Vocês não tem ideia Tá bom Tá bom, jogo Eu já entendi que isso é chato O jogo no mesmo lugar Pronto Pronto caramba Ainda Eu tenho que Vocês gostam de episódios longos? Pois é Esse chefe é uma merda Se ele não atirasse Eu acho que ia ser um pouquinho Mais simples E fa... Tá bom Pelo menos eu peguei Com o anel Nossa, eu roubei Tudo Me delibera Desta merda Pronto Morre Seu lixo Tchau É mais uma fase Vou fazer uns 13 minutos Eu não ligo para tempo Não Nesse episódio Não Eu vou postar tudo direto Igual do Mega Man X O Particle Zero Eu ia te dar o Tempest Falei te dar o teste Nos episódios originais Por aqui mesmo Agora me explica Como é que um bicho Robotizado Estão sobrevendo Embarada Lógica Não existe A coisa acontece No mesmo episódio Acontece nesse episódio Que aconteceu Naquele episódio Que mesmo Eu indo por baixo Eu continuo por cima É, tá bom Essa música é boa No tutorial Era só ir para o lado Ali Mas aqui é diferente Gente Vai para cá E acaba a fase 48 segundos Minuto 48 segundos Aqui são 13 minutos Ah, depois eu mostro O negócio creepy Desse jogo Também É, esse jogo Tem uns negócio Meio aleatório Creepy Creepy de Minecraft Não O que tem futuro Aqui? Oh, agora dá para mostrar As coisas que tem Na esquerda A morte também Existe aqui Como eu não estou sendo Atingido pelo fogo Não pergunte Ah, esse fogo Não atinge Ele só espanta Essa bosta Cagada Boa, Metasonic Tá bom Vamos para lá Água Não foda-se Não estou nem aí Banana Parece que eu falo Banana Bolha Seja carinhosa Comigo Muito obrigado Meu amigo Você é muito legal Amiga Amigo Foda-se Não faça diferença De sexo Entre bolhas Você ser um hipócrita Fazer isso Não dá para entrar Ali Força Água Água Nossa Muito água Uma bolha Se bem que Uma bolha De água Caraca Essa música Parece música De Rerman Eu estava para morrer Mas não morri Não vou falar nada Ah, aqui que o jogo Vai ficar bugado Porque ali Nossa, mano Na moral Esse buraco É tão ruim De entrar Essa frase Pegou meu Mas tudo bem Leve inconsiderável Dane-se Tudo Ó, bugs Bugs bizarros Que corte estranho Né É Pessoal Né O jogo não me deu um breve aviso Falando Nossa Vai morrer Se você ficar Que nem um babaca Parado Não Eu fiquei parado Aí o jogo falou Não Você vai morrer Então você morra Coisa do Sony 13 Knuckles Ou quase Tem um pestinho Aqui pelo menos Banana Go Foda-se A banana E o Go Só quero o Go Obrigado Esse boss Vai ser fácil Vai Eu morri Por um negócio Que não fiz sentido De matar Foi esmagamento Ok Último boss Aqui Último boss Último boss Desse vídeo Né Fiz três fases Já Alguma coisa Vou pegar Vou pegar Vou pegar Esse caminho Aqui Robotic Niki Eu te odeio Eu sou Metal Sonic Merda Eu podia ter pegado Pegado ali Pra ganhar Tempo O que é Ele vai Tomar Caiu Trouxa Vambora Vambora Ok Boss Literalmente Prefiro a versão japonesa O americano O americano É um lixo Vocês viram o que aconteceu Acabou a invencibilidade Na hora Que eu ia Bater nele Eu vou pegar Como vocês viram o que aconteceu Eu vou pegar Vou pegar O que é 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 E como eu digo, nos vemos no próximo vídeo, espero que tenham gostado desse vídeo, então até o próximo vídeo galera e falou!